Olá, eu sou o Dr. Grimaldo, médico urologista, proquetologista, e no mês de novembro, contra o preconceito do exame do toque retal. Acabe com isso, acabe com esse preconceito. É muito grande isso. Ele, o exame, não vai deixar você ser mais ou menos macho por conta disso. Isso de forma nenhuma. É claro que o máximo que pode acontecer é você sair do exame achando que o médico é mais bonito do que o normal.